Fala galera do canal Mais Rock, beleza? Marcelo Rodrigo aqui novamente com vocês e hoje trazendo um assunto que eu considero polêmica. Algumas músicas que eu vou trazer aqui, não é só rock, que marcaram aí os anos 70, 80 e 90. Músicas que nós vamos colocar assim, que tem um duplo sentido e que eu acredito que vocês tenham cantado muito dessas músicas, mas sem prestar atenção ali na letra. Vamos lá? Então vamos conhecer mais um pouquinho dessas histórias. Então começando com Cazuza. Cazuza foi aí o líder, um dos principais autores de músicas do Barão Vermelho e também era cantor. O Cazuza fez inúmeros sucessos ali, talvez os maiores sucessos da banda Barão Vermelho. Tal como, para o dia nascer feliz, Todo dia a insônia me convence que o céu faz tudo ficar infinito Maior abandonado, Eu tô vestido, sem pai nem mãe, bem na porta da tua casa E também a música já na sua carreira solo exagerado. Exagerado tem ali um refrãozinho, que eu acho que talvez vocês não tenham se ligado Ou será que não? No que o Cazuza realmente queria dizer. Que por você eu lavo tudo Cadeira, dinheiro e canudo Ele tem toda a razão. Então pessoal, eu tô trazendo músicas aqui que não é só do Rock Brasil, Mas é de toda a MPB, pessoal. Então vamos conhecer também Uma outra banda de rock nacional Que teve uma musiquinha ali um pouquinho apimentada Eu tô falando do King de Abelha King de Abelha ali, o vocal de Paula Tolha Mandava muito bem ali nos anos 80 Com músicas de enorme sucesso Eu tô falando de Como Eu Quero Fixação Entre outras Mas eu queria falar em especial de Pintura Ítima Dá uma olhada nesse refrão aqui E vê se isso daí sugere alguma coisa pra vocês Fazer amor de uma olhada Amor com jeito de mirada Ele tem toda a razão. É galera, tá vendo? Eu acredito que vocês cantaram muito dessas músicas Mas não prestavam atenção realmente na letra Agora outras pessoas, claro Claro que chegava e botava a cuca ali pra funcionar E com certeza falou muita coisa ali No ouvidinho ali do seu amado ou da sua amada Ouvindo essas canções aí Vamos pra outra? Agora eu queria falar da banda Radiotaxi A banda Radiotaxi ali liderada pelo William Oliveira Também teve grande sucesso nos anos 80 Sucessos como a música Eva Põe devagar Põe devagar Põe devagarinho É pra não machucar Sanduíche de coração Coisas de casal E também a música que eu vou destacar aí pra vocês Que é a Garota Dourada Dá uma olhada nesse refrão aí pessoal Navegando no teu mar Penetrando no teu corpo Tô falando, tô falando que essas músicas ali dos anos 80 Eram bem apimentadas e de duplo sentido Com certeza você cantou muito isso daí E talvez não tenha prestado atenção em algumas partes do refrão Em algumas partes ali da letra da música Agora eu gostaria de falar do cantor e guitarrista Lulu Santos Lulu Santos tá aí até hoje mandando muito bem Ele é um cara que faz muitos hits Muitos sucessos em sua carreira Temos ali de repente Califórnia Como uma onda Um certo alguém Toda forma de amor E eu gostaria de destacar uma música do Lulu Que eu gosto pra caramba Que se chama Adivinha o que? Galera Essa música é top top demais Mas se liga ali no refrão da música Eu acho que vocês vão ter uma surpresinha Ou será que não? Agora eu gostaria de falar de outra banda de enorme sucesso ali dos anos 80 A banda Blitz Nós temos até vídeo aqui no canal da banda Blitz, tá? Eu vou deixar aqui, ó Aqui nos cards Vai lá, clica lá Mas depois desse vídeo, tá? Clica lá que tu não vai se arrepender A história da Blitz é muito boa E também ali tá inserida a história do Lobão, tá? Eu vou deixar aqui também a história do Lobão Dá uma olhadinha aqui Mas a Blitz A Blitz foi uma banda que praticamente abriu caminho pro rock nacional ali nos anos 80 E teve muitos sucessos como Weekend Dia após dia Durante semanas Fiquei esperando Você não soube me amar Você não soube me amar Você não soube me amar Mas eu gostaria de trazer aqui pra vocês a música A Dois Passos do Paraíso De casa A mais de uma semana Era uma baladinha da Blitz maneira pra caramba E tem uma parte ali Que o Evandro Mesquita Ele chega e declama ali um poema Esse é mais um programa da série a série Dedique uma canção A quem você ama Ela nos conta que no dia que seria o dia do dia mais feliz de sua vida Arlindo Orlando, seu noivo Um caminhoneiro conhecido Arlindo Orlando, volte Onde quer que você se encontre Volte para o seu É pessoal e aí vocês estão gostando Eu tô deixando aqui se vocês já perceberam tá Nome de pessoas que estão entrando em contato aqui com o canal A gente quer falar e tudo Mas é muita gente pessoal Então eu tô deixando aqui ó Vocês estão vendo aí né Tá subindo aí o nome das pessoas Que vão deixando ali um alô pra gente Que tá dizendo que gosta do canal Eu gostaria de agradecer muito a todos vocês Tá bom E quem não é inscrito no canal Porra, se inscreve aí Dá essa força pra gente E o mais importante do que é só se inscrever Deixa um like Deixa um comentário aí Como essa galera tá deixando aqui pra gente Quem sabe aí no próximo vídeo Teu nome pode tá aparecendo aqui pessoal Valeu Brigadão Agora vamos prosseguir aí com as bandas Agora eu gostaria de falar da banda Doutor Silvano e Companhia Pessoal Essa foi uma das bandas mais irreverentes Do rock carioca aqui nos anos 80 Ela teve muitos sucessos Como Taca Mãe Pra Vê Se Kica O mundo anda muito louco Nada mais me espanta Nada mais me espanta E se taca tua mãe pra ver se quica Taca a mão pra ver se quica Eô, eô Você parece preocupado Anda meio angustiado Esqueça tudo Mas se tente relaxar E a baladinha Coisa mais gostosa Você meiga demais Agora eu queria falar de uma banda Eduardo e Mônica Que país é esse? Que país é esse? Na sua tela O Senado Cheira pra todo lado Vento no Litoral De tarde quero descansar Chegar até a praia e ver Mas eu gostaria de trazer uma música aqui pra vocês Que se chama Daniel na Cova dos Leões Daniel na Cova dos Leões era um rock Porra, quem não dançou essa música? Essa música na realidade É uma letra romântica pessoal Só que a gente dançava, né? Aquele jeito lá do Renato Lá dançar e tal Mas, cara Uma música romântica E forma de rock Mas fica aí com vocês aí, ó Dá uma olhada nisso aí Agora eu gostaria de falar de um cara Que não é roqueiro não Mas ele tem o pezinho lá Mas ele foi um dos grandes cantores ali Dos anos 70, 80 e 90 Eu tô falando do Fábio Júnior Fábio Júnior teve inúmeros sucessos românticos aí Também teve umas musiquinhas rápidas e tal Pô, o cara arrebentava pra dizer a verdade Fora que todo mundo já conhece a fama do Fábio Júnior Então, o Fábio Júnior teve ali sucessos como Pai Pai Pode crer, eu tô bem Eu vou ir Quando gira o mundo Quando gira o mundo Se alguém chega ao fundo de um ser humano Seu melhor amigo Olha Menina Mostra o seu E senta aqui Agora cá pra nós Chega aqui Quem é que ia deixar só a gatinha ali Perto do Fábio Júnior Deixando ele falar Senta aqui Conhecendo como é que o cara era De repente você põe a mão por dentro Você sabe como me fazer feliz Agora já que eu falei no Fábio Júnior Não poderia faltar o cara que é o rei, né bicho O cara eu já falei dele ali na Jovem Guarda Teve enorme sucesso Teve programas de televisão Era ali colado ali com o Erasmo Carlos e com a Wanderleia É dele mesmo que eu tô falando Roberto Carlos O cara fez música pra baleia O cara fez música pra mulher pequena O cara fez música ali, pô Pra galera ali que é caminhoneiro O cara fez música pra geral Jesus Cristo Nossa Senhora E por aí vai Mas eu quero falar de uma música dele Que é bem apimentada Eu tô falando da música Cavalgada Essa música aqui não é mole não, galera Aí eu era pequeno Eu não saquei nada não Mas depois que a gente vai pegando uma certa maldade Porra, o cara é fera, meu irmão Vou me agarrar aos seus cabelos Pra não cair do seu galope Vou atender aos meus ateus Antes que um dia nos sufoque Vou me perder Vou me perder Na madrugada Pra me encontrar no seu abraço Depois de toda cavalcada Vou me dar Vou me deitar no seu cansaço 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 E a unha, depois do nosso adormecer, e na grandeza desse instante, o amor que aborra-se E a unha, depois do nosso adormecer, e na grandeza dessa hora, o sol espera a dança Tá aí galera, um videozinho curto, mais um videozinho curioso, com músicas polêmicas Eu gostaria de saber o que vocês acharam desse video Se vocês gostaram, mande aí sugestões que a gente faz um outro video com mais músicas Tá bom pessoal? Eu gostei muito, continua aí, se inscreve no canal, deixa aí um comentário, deixa o seu like Porque isso aí vai ajudar muito o canal, vai me ajudar bastante galera Pô, e eu tô gostando do jeito que vocês estão aí, conversando comigo sempre, tá bom? Pô, muito obrigado ó, de coração pra cada um de vocês aí, que estão se tornando, porra, meus amigos Cara, sinceramente, meu muito obrigado, tá bom? Meu nome é Marcelo Rodrigo, esse canal aqui é pra vocês, é o canal mais rock Valeu, fui!